Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver, não tá querendo guerra, eu tô com... Tá muito fácil esse grit, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, quero agradecer os amigos aí que estão nos ajudando aí pra poder fazer esse grit. Muito obrigado a todos e pedir que vocês deixem seu like no vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo. É isso aí, cambada. Tamo de volta, ó. Trazendo aí pra vocês o grit, o método pra você poder tá pegando a Slamvan do Lost, tá? Veículo que aparentemente aí pelo jeito saiu do Blacklist da Rockstar. Então é a hora pra você aproveitar pra ter esse veículo. Tô contando com a ajuda aqui de vários amigos meus, entre eles o Poderoso Prince, Psicologia e uma galera aqui que tá ajudando a gente, tá? O esquema aqui desse grit, galera, você vai achar ela na missão de suprimentos do Bunker, tá? O ideal é você tá com uma galerinha boa aí de amigos pra vocês. Pra vocês estarem já bugando os amigos que vai tá pegando esse veículo e outros ir fazendo a missão pegando o veículo e segurando ele pra você lá nas docas, tá? O grit ele vai ocorrer em sessão pública, porque a gente precisa fazer a missão do suprimento do Bunker, né? Pra poder achar ela. Tem uma missão do suprimento que aparece duas dessa Slamvan, beleza? Meu amigo até marcou aqui no mapa pra mim aonde que é a missão. É nessa região aqui, ó, que vocês tão vendo aqui que eu tô mostrando pra vocês no vídeo. Nessa região é que aparece essa Slamvan, duas dela. É bem perto aqui da Roda Gigante, tá? Tão vendo aqui, ó, próximo da praia, né? Então se você pegar essa missão, você já vai dar sorte de ter duas Slamvan, beleza? Eu já tô até vendo aí um cara indo de opressor MK2. É um dos nossos que tá indo aí, é, né? O grit é em sessão pública, tá, galera? Então é ideal vocês estarem com bons amigos aí. E quem tiver na Slamvan segurando lá pra você estar no modo passivo, né? Pra não correr o risco de morrer. E ter gente na contenção pra dar uma ajuda aí, beleza? Como que a gente vai fazer aqui, ó? Você precisa ter o seu com, com armazém pessoal de veículos, no terceiro espaço. Eu vou utilizar aqui essa faixa. O meu amigo que tá na garupa ali, ó, ele continua ali na garupa. Eu vou parar aqui, ó. Na hora que der ali, seta pra direita pra mim. Eu vou sacar o meu celular. Vou aqui na internet. Agora eu vou aqui em renovação do bunker, beleza? Vamos procurar o bunker aqui pra gente poder renovar. E eu vou trocar o carrinho do bunker. Muito importante aqui, ó. Transporte, né? Vamos achar aqui, ó. Transporte. Eu vou escolher o carrinho que eu quero trocar. Assim que eu confirmar aqui a compra, eu vou dando seta pra direita igual louco até eu aparecer dentro do bunker, beleza? Então vamos lá, ó. Confirmei seta pra direita, seta pra direita, seta pra direita. Não para até você aparecer aqui bugado do lado de fora, ó. O seu botão options não pode tá aparecendo. Eu não buguei, viu, galera? Porque tá aparecendo o botão options, tá? Vou fazer o processo de novo com o meu amigo e aí eu vou dar uma adiantada no vídeo e volto com vocês aqui bugado. O problema é que eu demorei e devo ter demorado aqui na hora que eu tinha que dar seta pra direita, beleza? Vou fazer de novo aqui e já adianto o vídeo com vocês aí. E aí 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 É isso aí galera, estamos de volta aí Vocês viram que eu errei algumas vezes Você tem que ser ágil aqui na seta para a direita Estou panguando aqui E errei duas vezes e gastei uma graninha aí Mas por esse carro aqui vale a pena Então meu amigo que me ajudou a bugar aqui na moto Ele agora foi para o criador para facilitar E vai retornar aqui para a sessão Para ele poder me convidar para o bunker dele Eu vou esperar meu amigo retornar e a gente já volta É isso aí rapaziada, estamos de volta Meu amigo já chegou na sessão né Ele vai pegar uma faja, uma moto dele E vai entrar dentro do bunker dele e vai me mandar um convite para o bunker O outro amigo vai estar mandando um convite depois para esse meu amigo que está na moto Lá do bunker dele Ele é o mesmo grit do terror bite que está funcionando Então vou só agora, estou bugado aqui na sessão Vocês viram conforme eu fui adiantando o vídeo É um monte de gente passando para lá e para cá Aqui no meu banco Eu vou esperar o meu amigo agora me mandar um convite do bunker O amigo que vai estar com a moto E depois a gente vai continuar o grit Esse grit aqui ele é rápido e fácil Eu que panguei ali na seta para a direita Mas eu já estou velho e tenho que dar um desconto Agora para vocês aí dá para poder fazer com mais agilidade Beleza? O meu amigo ele acabou de mandar um convite para mim Eu vou aceitar o convite dele aqui agora Para ir para o bunker dele Beleza? Lembrando que você vai ter Como eu falei no começo Você vai precisar ter aí Como eu estou mostrando na tela agora para vocês Uma localização da missão Que meu amigo aqui o Poderoso Príncipe Me mandou essa foto É a missão que aparece duas vezes na van Estou mostrando na tela para vocês agora Então faça com bastante gente Que é para você poder conseguir já deixar Uns vai pegando a eslavan e outros vão bugando Aqui agora o outro amigo que está no outro bunker Vai mandar um convite para esse meu amigo que está na moto Ele encostou a moto nessa posição E ele aceita esse convite E vai acontecer exatamente isso Estou caindo no limbo E eu vou aparecer aqui nas docas Beleza? Estou aqui nas docas Aqui eu vou aguardar o meu amigo me trazer a eslavan Eu verifico aqui para poder ver se eu ainda estou Olha o options desbugou Está aparecendo o options Tem que bugar de novo Olha galera Não pode acontecer isso Eu estou com options aparecendo Eu tenho que estar com options bugado Beleza? Então isso pode acontecer Eu vou bugar de novo Vou dar um corte no vídeo Vou dar uma adiantada no vídeo E retorno com vocês aqui nessa posição de novo Como eles estão caro o nome coaches espetают em novo Eu queria pesado em novo Eu vou fugirna de novo Vou maltratar o meu ISO É isso aí, rapaziada, ó, tamo de volta Vocês viram aí que ainda deu erro ali no final, né? Que eu voltei a gravar, eu tava caindo aqui, desbugando Não pode cair aqui nas doca e ficar com o Options aparecendo Ó, meu Options tá bugado O meu amigo já tá trazendo ali, ó, a esnavã pra mim, certo? Então, é muito importante que o seu Options não esteja aparecendo, beleza? Aqui, depois que o meu amigo deixar esnavã aqui pra mim na posição Eu vou pedir que fique um pouco mais longe, né, o pessoal E aí eu vou tá entrando dentro dela e vou tá apertando seta pra direita, beleza, galera? Aí vocês vão ver o bug que tá dando, tá? Vamos concluir aqui, aí a gente já vai falar mais aí no final Pra me dar mais umas dicas pra vocês, ó Beleza, meu amigo vai descer dela agora Se afasta um pouquinho daqui Eu vou tá entrando dentro dela Entrei dentro Tem uma travada aqui agora Entrei Seta pra direita e confirmo com o X E eu vou ser puxado pra dentro do com, galera Olha que top, ó Vou aparecer dentro do meu com com ela E aí o veículo já é seu Ó, veículo de delírio aí de muita gente, ó Há quanto tempo nós estamos querendo esse carro, né? E olha aí, finalmente conseguimos ele, beleza? Galera, vamos fazer o seguinte, ó Beleza, ó, vamos voltar aqui, ó Vou mostrar aqui no mapa pra vocês a localização da missão Pra vocês saberem se é a missão certa que vocês estão, tá? Essa missão lá do bunker Mais ou menos aqui nessa localização que você vai vir fazer a missão Nessa missão você vai conseguir pegar até umas duas slamvãs Pra poder ficar segurando por um amigo, tá? O ideal, mano, é você tá com bastante amigos aí com vocês Aqui na sessão nós estamos praticamente fechados aqui com amigos A gente deve estar aqui em seis ou sete pessoas E aí vai facilitando pra uns ir pegando a slamvã pra você Outros vão bugando, né? Fica bugado Pra poder pegar o carro Outra coisa O que que eu fiz? Eu fechei meu aplicativo pra dar uma espécie de limpada, tá? Tanto eu como o meu outro amigo que tava me ajudando também no glitch Pra poder conseguir pegar o carro Vocês viram que tava apresentando alguns erros A gente até achou que poderia ser a sessão Mas voltamos pra mesma sessão Onde meu amigo já estava segurando o carro pra mim E eu consegui bugar depois, tá? Depois apresentou alguns erros ali dentro do bunker Mas a gente foi lá e tentou de novo O amigo veio com a moto novamente, né? E aí a gente conseguiu fazer a bugada E tamo aqui com o carro na mão, beleza? Glitch, ele é fácil, Glitch Ele pode apresentar alguns erros Só não desiste, né? Tem paciência aí que você vai conseguir a sua slamvã Aproveitem aí a oportunidade Porque a gente não sabe nem na verdade se esse carro não vai sumir depois, né? Mas é um carro tão top que vale a pena você ter E ter suas fotos aí pra poder ver Se já teve ele na sua garagem Eu vou duplicar essa aqui Vou ficar com ela original E vou modear a outra A capa do vídeo aí que vocês estão vendo Já é ela mod, né? Mode, né? E é isso aí, galera Muito obrigado aí aos meus amigos Tô mostrando na tela aí a turma que me ajudou Nós estamos mais de sete festias na parte aqui Obrigado a todos O poderoso Prince aí ter lembrado de mim Pra poder trazer aqui e ajudar a fazer o glitch Psicologia Toda a turma aí que tá nos ajudando Beleza? É isso aí Eu vou ficando por aqui Deixa seu like no vídeo, hein, galera Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho